Quanto tempo tenho pra matar essa saudade Eu tenho ciúme, é pura vaidade Quem sabe canta De novo, de novo, de novo, vocês Quanto tempo tenho pra matar essa saudade Meu Deus, eu tenho ciúme, é pura vaidade Se não foge o tempo ao trás da saudade Inspirar o amor, aspirando liberdade Quanto tempo tenho pra matar essa saudade Meu Deus, eu tenho ciúme, é pura vaidade Se tu foge o tempo, logo traz ansiedade Expirar o amor, aspirando liberdade Tenho a vida toda, encabeço o mundo Sou ariano torto, vivo de amor profundo Sou perecível ao tempo, vivo por um segundo Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo Perdoa meu amor, esse nobre vagabundo Perdoa meu amor, essa saudade Quanto tempo tenho pra matar essa saudade Quanto tempo tenho pra matar essa saudade Eu tenho ciúme, é pura vaidade Meu Deus, eu tenho ciúme, é pura vaidade É pura vai estar cumprinho Quanto tempo eu tenho, vocês, pra matar essa saudade Meu bem Lúcio, meu bem Lúcio, é pura validade Sinto forte o tempo, logo nas ansiedades Respirar o amor, as que antes me errarás Tenho a vida agora, me abenço o mundo Sou aria no torto, vivo de amor profundo Sou perecível ao tempo, vivo por um seguro Perdoa, meu amor, esse nome vagabundo Perdoa, meu amor, esse nome vagabundo Perdoa, meu amor, esse nome vagabundo Perdoa, meu amor Perdoa, meu amor, esse nome vagabundo Maravilha 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 Maravilha